Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira, e é com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos da lei complementar 75 de 93, que regula o Ministério Público da União em conjunto com os aspectos conceituais e constitucionais. Muito bem, lembrando que esse é um curso gratuito no meu canal do YouTube Eleitoral com Bruno. Se você não assinou, assine aqui do lado direito. Estamos estudando artigo por artigo da lei complementar 75 de 93, objetivando a sua preparação na temática legislação específica para o concurso do Ministério Público da União para 2018. É uma grande expectativa desse concurso. Quanto mais tempo previamente você se preparar, com certeza melhor para você. Essa aprovação depende exclusivamente de você. Estou aqui para dar algumas pitadinhas para o seu sucesso. Quero antecipar também que, para complementar os estudos, no site, que é esse aqui embaixo, está o curso de 100 questões comentadas inéditas sobre a legislação específica do Ministério Público da União. Já trabalhamos duas aulas, já estamos partindo para a aula 3, um material muito bem feito, com muito carinho, feito para você se preparar e treinar essas questões comentadas inéditas. Material em PDF e vídeo, não fique fora dessa. Vamos, então, ao estudo do artigo 13. Já foram estudados 12 artigos. Os últimos artigos nós estávamos tratando sobre o procurador dos direitos do cidadão, objetivando, então, esse representante do Ministério Público na proteção dos direitos do cidadão frente aos poderes públicos. O artigo 13 e o 14 vão trazer para nós aqui o que acontece quando esses direitos do cidadão estão sendo ou foram desrespeitados. Qual é o papel desse procurador dos direitos do cidadão nesse processo? O artigo 13, então, traz esse papel do procurador dos direitos do cidadão quando esses direitos foram ou estão sendo desrespeitados. O que esse procurador dos direitos do cidadão deverá fazer? Primeiro, deve notificar o responsável e esse responsável por esta ofensa tem que tomar providências, as providências necessárias para prevenir a repetição desta ofensa, desse desrespeito, ou ainda determinar que haja a cessação desse desrespeito verificado. Então, prevenir, então, nós temos um aspecto preventivo e um aspecto de correção, um aspecto de cessação desse desrespeito verificado. Aí vem o artigo 14 dizendo assim, olha, se esse responsável pela ofensa não atendeu no prazo a notificação do procurador dos direitos do cidadão, o que que essa procuradoria dos direitos do cidadão poderá fazer? Poderá representar ao poder ou a autoridade competente para que esta promova a responsabilidade, seja pela ação de desrespeitar ou omissão inconstitucional, deixou de fazer algo frente a esses direitos do cidadão. Vimos que nesse vídeo nós trabalhamos dois artigos. Por que não fazia sentido eu trabalhar o 13 e depois trabalhar o 14 separadamente? Porque tem uma relação muito forte do 13 e o 14. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido esses artigos sobre a procuradoria dos direitos do cidadão e o papel que ela exerce. Não se esqueça que nós voltaremos para estudar o artigo 15. Fique ligado no meu canal. Tchau, tchau!